Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti, eu sou o Thiago Kepen e estamos agora no episódio número 142 do nosso DontoCast, o nosso programinha formato bate-papo em live, programa de rádio, ao ar toda sexta-feira a partir de meio-dia nas plataformas digitais como Spotify, Google Podcast, k2go.com.br barra podcast e para você que está nos ouvindo e ainda não conhece os conteúdos da K2Go, nós falamos sobre odontologia, sobre a nova odontologia, sobre educação, sobre como gerar lucro dentro da odontologia, principalmente com foco em laboratório de prótese odontológica, clínicas e radiologias e nós temos muitos conteúdos, muitas aulas, inclusive gratuitas em k2go.com.br, muitos conteúdos bacanas no nosso Instagram, arroba comunidade K2Go, facebook, facebook.com.br comunidade K2Go e no youtube, youtube.com.br comunidade K2Go. Qual é o tema que nós escolhemos para esse nosso episódio 142 do nosso DontoCast? Para quem está nos ouvindo aí no podcast, não deixe de se cadastrar, é bússola.k2go.com.br ou entra ali no Instagram e participe desse evento. A dinâmica vai ser muito legal, já estamos com mais de 400 inscritos, já está passando na realidade os 400 inscritos, a gente quer chegar pelo menos em 700 e a gente vai falar sobre qual que é a base, qual que é a guia para ter um, um guia para ter um laboratório lucrativo e com exercícios, com algumas atividades que independente do tamanho do seu laboratório, independente do seu momento, do seu perfil de produção, é a base de construção de um negócio lucrativo, que serve, ah, serve para outras empresas, uma clínica, por exemplo, tem um laboratório integrado à clínica, serve sim, então não perca, a gente vai falar sobre precificação, a gente vai falar sobre construção do demonstrativo de resultados, nós vamos dar alguns bônus ao longo dessa Masterclass que vai começar na segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, a partir das 20 horas. E para entrar um pouquinho, fazer um esquenta aí desse tema, Thiago, dessa Masterclass, eu queria primeiro explorar, provocar aí com você, o que que é lucro, laboratório lucrativo, na tua visão, o que que é um laboratório lucrativo? É, a gente começou a brincar com esse conceito de lucro e lá atrás, na época que a gente fazia o workshop na Strauma ainda, né, e a gente sempre perguntou, o que que é lucro para você, né, o que que é lucro num laboratório? E a resposta sempre é depende, o que que é lucro para aquele empresário ali, especificamente. A K2Go vê muito lucro, principalmente no sentido de tempo, né, porque tempo é o único insumo que você não consegue repor de forma alguma. O lucro, para mim, né, dentro de um laboratório de prótese, é o tempo em si, é poder, cada vez você ou produzir mais, ou ter tempo para poder treinar, se capacitar mais, ou para poder gerenciar melhor aquele laboratório, sempre tempo ele tem muita utilidade, então, a maioria das implementações que eu faço, por exemplo, ali, seja fluxograma, seja algum tipo de procedimento operacional padrão, ou uma mudançazinha pequena, como se, por exemplo, colocar o imã no scanner, aquilo ali é tudo medido em tempo, né, olha, se você fizer isso em cinco caixas, 52 semanas no ano, então você consegue X horas de economia por funcionário, sempre trazendo desse jeito para ser palpável e entender, né, então isso aí é um lucro muito grande. Agora, lucro pode acontecer também direto do dinheiro, né, aquele retorno financeiro no final do mês, que todo mundo gosta de ter também, então, lucro depende muito da visão daquele empresário especificamente, mas imagina, Kogut, quando você consegue poupar tempo e dinheiro, que eu imagino que é mais ou menos a proposta aí, né? Venho refletindo muito sobre isso e agora tem mais um agregado aí no sonho, no meu propósito pessoal, que eu venho desenvolvendo isso, principalmente depois dessa retomada dos encontros, dos cursos presenciais, alguns de vocês sabem, na última sexta e sábado, eu estive administrando um curso presencial na Propar, para 10 empresários, foi muito bacana, foi uma oficina, na realidade, uma oficina de gestão, com todos os depoimentos muito positivos, nós fizemos vários exercícios e, Thiago, me lembrou os tempos dos workshops que nós fazíamos lá pela Strauma, foi muito gostoso. Como é bom você estar numa sala compartilhando conhecimento, aprendendo com as pessoas que estão ali também, interagindo, então eu comecei a refletir, depois dessa última rodada aí presencial do curso, eu já vou evoluir um pouquinho a minha visão de lucro, né? Estou expandindo ela, então a minha visão de lucro é eu ter tempo de pensar nas coisas mais filosóficas, espirituais, sem nenhuma preocupação material, sem preocupação com se tem conta para pagar, saber que toda essa parte está muito bem direcionada, que a empresa está saudável, que a cada dois gols está saudável, que as minhas contas, os meus compromissos pessoais estão todos em dia, que nós temos reservas financeiras, sobrar tempo no meu dia para pensar em outras formas de poder contribuir. Eu até coloco lá no meu perfil pessoal no Instagram, ali na bio, é cogute__k2go, para quem não segue lá na rede pessoal, eu coloco outras coisas além da consultoria e eu coloco assim que meu propósito é ser fator de soma. Eu falo que eu estou economista, empresário, consultor e eu sou uma parte da luz em busca da compreensão da fonte. Parece uma coisa assim meio viajada, mas é verdade, porque na medida em que você vai realizando, você vai conquistando materialmente, parece que na medida em que você vai resolvendo essa parte material, de ter lucro financeiro mesmo, por que não, começa a aumentar o questionamento mais filosófico sobre qual o nosso propósito. E eu sempre brincava nos workshops, o Tiago lembra disso, né? E o meu propósito era ganhar dinheiro dormindo para gastar acordado, né? E para isso a gente tinha que ter projetos autossustentáveis e desde então, desde que me associei ao Tiago, a gente vem trabalhando nisso, de fazer projetos que sejam autogerenciáveis, que não dependa, entre aspas, nem de mim, nem do Tiago na bancada, que não dependa de nós na bancada. E para isso, a gente conta com uma equipe eficiente, muito melhor do que nós individualmente, em vários aspectos, né? Naqueles aspectos de profissionais de cada um desses profissionais, mas que juntos nós nos complementamos e a gente consegue fazer rodar aí os nossos projetos. E agora, Tiago, apareceu mais uma... Eu acho que eu já até conversei com você em algum momento, lá atrás, mas está batendo mais forte, que a gente pode pensar. Isso daí é inédito, né? Não cheguei a conversar com Tiago. Não deu tempo, né, Tiago? A gente veio, você veio do Corig, eu vim dando o curso na Propar e a gente já entrou nessa roda viva aí de consultoria, assessoria, de projetos. Eu penso em ter um instituto no futuro. Pode ser um instituto ou uma fundação justamente para os empresários da odontologia, para eles terem uma formação em gestão dos seus próprios negócios. O que você acha dessa ideia, Tiago? Quem sabe, tudo que pode agregar, a gente pensa. É, fazer assim, uma acessibilidade muito boa. Normalmente, o TPD ou o dentista, quando eles decidem abrir uma empresa, ele constitui um CNPJ. Mas, normalmente, tá, gente? A gente sabe que tem exceções, mas, normalmente, eles não são empresários. E aí vem os desafios. Como que você gerencia equipe? Como que você faz um plano de cargos e salários? Como desenhar os processos? Como cuidar das finanças? E precisa, cada vez mais, a gente vê, pela demanda da consultoria, que isso daí é super importante e a gente precisa contribuir, de alguma maneira, numa escala maior, de uma forma mais ampla. Então, eu tô pensando nisso, Tiago. Quem sabe aí, pro ano que vem, ou no outro, né, com os projetos rodando aí, a gente não pensa aí numa fundação ou no Instituto K2Go de formação de empresários profissionais da odontologia. Curtiu a ideia? Muito bom, né? E pensar nesse conceito de autogerenciável aí é, basicamente, o que a K2Go tá trazendo como o ápice da implementação da metodologia to go, né? Quem consegue implementar cada um dos aspectos ali, dos princípios, consegue ser autogerenciável. O que é autogerenciável? Se você quiser fazer parte da produção, você faz. Se você não quiser fazer parte, quiser gerenciar de dentro do laboratório, você gerencia. Mas se você quiser gerenciar à distância, também pode. É por isso que a gente tem um laboratório longe, né? Eu brinquei lá no Corigui, Kogut, que o bom do laboratório ser longe é que eu preciso fazer escala pra chegar nele, né? Então, eu faço de tudo pra resolver os problemas à distância, me ajuda a deixar tudo organizado ali como autogerenciável o laboratório, né? E, poxa, a gente traz aí essa experiência de vários laboratórios por trás que a gente ajudou a organizar com muito resultado. Depois a gente começa a sociedade dentro de um laboratório e organiza ele do zero, né? Começa Instagram do zero, renova site, renova identidade visual, renova nome, equipe completamente, né? Saiu 99% da equipe. Então, trocamos todo o formato possível ali do laboratório pra poder reinventar ele um propósito, né? Que é estabelecer o padrão da odontologia digital. É transformar ele num laboratório escola. Os dentistas que têm dificuldade pra poder entrar no fluxo digital, eles conseguem ter acessibilidade por esse laboratório. Então, um dos princípios do nosso modelo de negócios, né? Acessibilidade. Por quê? Porque o escaneamento é gratuito. A gente dá um treinamento pra eles de como eles vão usar o escaneiro introral. E se eles quiserem, a gente atende dentro do laboratório deles ou eles vão no nosso consultório. Então, é um grande diferencial ali que é um laboratório escola para o dentista que tá entrando no fluxo digital agora e um laboratório escola também para os grandes empresários aí da odontologia, por exemplo, que quiserem conhecer metodologias diferentes de gestão, que são essas que a gente aplica na nossa consultoria, que o Cogut vai trazer uma boa parte ali no masterclass dele ali. Vamos abordar cada partezinha dessa metodologia de Tio Go aos pouquinhos pra poder sempre passar esse conhecimento, né, Cogut? A gente gosta muito de compartilhar o conhecimento ali e, quem sabe, o Instituto é uma possibilidade também, né? A gente tem um laboratório pra comprovar as metodologias e o Instituto pra difundir essas metodologias. É só assim, a gente fala de passar esses conhecimentos e entendo que esses conhecimentos não são nossos, né? Não saem só da minha cabeça, da cabeça do Thiago, do time da K2Go. É uma construção que a gente vem fazendo ao longo de tantas consultorias. Aí, passando de 140 consultorias dentro e fora do Brasil, a gente se deparou com laboratórios que começaram do zero, que a gente começou desde a indicação até de contabilidade pra fazer o primeiro CNPJ, até aluguel de ponto, o layout, as bancadas, todo o fluxo, processo, o modelo do negócio, até grandes laboratórios, alguns dos maiores laboratórios do Eixo Rio, São Paulo, Minas, Paraná, até na região norte, nordeste do Brasil, a gente passou. E cada consultoria dessa a gente aprende, porque cada laboratório tem a sua boa prática. E eu tô falando em termos de processo, em termos de gestão. Então, muita coisa a gente vai aprendendo. Eu diria que hoje os nossos controles, a nossa bússola está se consolidando como uma ferramenta poderosíssima de gestão, no detalhe de todos os indicadores do laboratório. Agora, integrando com um controle de estoque que já direciona a precificação dos itens. Então, assim, tem muita coisa bacana. E eu vou falar um pouquinho disso, vou falar qual que é a minha visão de um guia do laboratório lucrativo, tá? E quais são as premissas desse guia do laboratório lucrativo. Mas antes de provocar essa situação que a gente vai evoluir, até com exemplos práticos lá na Masterclass de segunda-feira, Thiago, eu queria que você compartilhasse um pouco, porque até, na realidade, a gente conversou pouco, depois que vocês retornaram ainda comigo, como que foi essa experiência de... Nós estávamos com o stand do Smile2Go, com o nosso laboratório escola, mais o Lab2Go, que é o nosso software de gestão de laboratório de próteses, que nós vamos estar lançando agora ainda esse ano. Já está rodando em alguns laboratórios aí na fase beta, na fase testa. E no Congresso, eu não estava lá porque eu estava no curso da Propar, estava aplicando o curso de gestão lucrativa para laboratórios, para os empresários aqui do Paraná. Mas o Thiago, junto com a nossa equipe, com a Michelle, com o Vitor, tiveram a oportunidade de apresentar para os dentistas e donos de laboratório que visitaram o Congresso, essa conectividade, essa comunicação do fluxo clínico laboratorial. Eu queria que você compartilhasse aí com o nosso público aí, Thiago, um pouco dessa experiência que você teve no Congresso. Eu acredito que todos voltaram muito animados de Porto Alegre, né? Com certeza, não tinha como, né? Primeiro, o autogerenciamento é isso, né? A gente está com seis projetos ao mesmo tempo sendo lançados aí, e todos acontecendo ao mesmo tempo e acontecendo. Isso aí, com organização, né? Isso é maravilhoso. Enquanto você estava lá em Curitiba, na Propar, dando treinamento, dando um curso, um workshop mesmo ali de dois dias, a nossa equipe de IBH foi ali para Porto Alegre para poder representar o nosso laboratório de prótese no Corigui, né? O Corigui é um congresso gigante ali, que acontece na PUC de Porto Alegre. E o que a gente achou interessante, Cogut, é que nós éramos o único laboratório de prótese em todo o congresso, né? Uma coisa é que é tradicional no CIOSP, por exemplo, geralmente tem um, dois, às vezes uns três laboratórios maiores, né? No Corigui só tinha gente de laboratório de prótese. E se você parar para pensar, isso é um investimento em marketing maravilhoso, porque imagina a exposição que a gente teve, né? Quantos mil dentistas não passaram pelo evento ali e visualizaram a nossa marca? O que foi legal? A gente fez um stand interativo. A gente colocou metade o nosso laboratório, metade o nosso software, para poder mostrar qual que era a forma que o dentista interagia com o nosso laboratório. Então, a gente mostrou ali, o próprio dentista, ele ali criava a própria ordem de serviço e a gente mostrava como que chegava essa ordem de serviço no nosso laboratório, para a gente poder gerenciar desde a entrada até a saída, né? Então, a gente conseguiu mostrar o Lab2Go, o software de conexão do laboratório com o dentista. O dentista, ele tinha que solicitar com todas as informações, com cor, cor do substrato, se era sobre implante, qual que era o implante, selecionar os dentes no odontograma, que multiplicava ali, e aí passava o preço para ele, aparecia direto no nosso laboratório com todos os arquivos já. Ou seja, a gente estava mostrando para o dentista que a gente eliminou a necessidade de o e-transfer, de Dropbox, de WhatsApp para a parte de produção, né? E também o que é legal é que muitos falam, ah, mas eu tenho aqui o Aitero, ah, eu tenho o MeditLink, eu tenho o Cirona Connect, né? O Trishap Communicate, eu falei, exatamente, você tem um. Mas o laboratório, ele tem que ter esses cinco aí para poder atender todos os clientes que ele tem. Imagina, o que a gente está fazendo é colocar em uma ferramenta só essa conexão. A gente adorou porque foi 100% de aprovação, todos os dentistas adoraram, ficaram felizes mexendo no sistema, porque ajuda eles a se organizarem também. A gente sabe que, em média, o dentista, ele manda trabalho para até três laboratórios diferentes. Ali, com o nosso sistema, gratuitamente para o dentista, ele consegue gerenciar para qual laboratório ele enviou trabalho, quando ele enviou, quanto tempo está com aquele laboratório, qual etapa de produção, se já foi aprovado, se falta alguma informação, se está em produção, se está pronto para faturamento. Ele consegue acompanhar aquilo. Isso ajuda a organizar muito, tanto para ele, quanto para a secretária dele. Ou seja, todos adoraram aquilo, né? A gente ganhou, para você ter ideia, Cogut, a gente ganhou de presente um dentista renomado do Rio Grande do Sul, o doutor Rodrigo Pouman. Ele voltou no segundo dia para nos presentear com o champanhe, falando que nós éramos a única empresa que estava, de fato, inovando ali no Torino. Olha como é que é o reconhecimento, né? E para o laboratório, maravilhoso. Vários convites ali para conhecerem a estrutura do laboratório, de a gente mostrar o fluxo digital, mostrar escaneamento introral. Então, o congresso, ele traz para a gente ali uma experiência com o nosso cliente e apresenta a nossa marca muito bem também, né? Uma forma de marketing diferenciado. Nossa, que maravilha, hein? Eu vi que nós montamos um grupinho ali de WhatsApp, enquanto nós estávamos, eu estava com a Helene e com o Evandro na Propar, ministrando o curso, vendo lá toda a movimentação que estava tendo no Corico. Foi muito bacana mesmo. Mas vamos lá, gente. De novo, nós, na segunda-feira, dia 4 de julho, agora, às 20 horas, a partir das 20 horas, nós vamos estar com a Masterclass, o Guia do Laboratório Lucrativo. Basta clicar no link que você pode fazer a sua inscrição, porque vai ser um evento privativo, vai ser em outra plataforma, não vai ser no Instagram. E a gente vai fazer uma construção de alguns indicadores que são importantes, que são uma guia, de fato, uma bússola, para poder orientar a tomada de decisão dos laboratórios. Por que guia? Qual que é a nossa visão de guia? Gente, normalmente a gente contrata um guia quando a gente entra num terreno desconhecido. Por exemplo, se você vai fazer uma trilha, ou se você está no exterior, e você quer conhecer alguns lugares, quando você tem um guia que conhece a região, que conhece o terreno, o relevo, que consegue te alertar, essa trajetória fica muito mais tranquila. Imagina você ir fazer lá uma escalada, uma trilha no meio da floresta, ou ir para um lugar estranho, sem ter nenhuma orientação, sem ter onde se basear, um lugar que não pegue celular, que não pegue internet, como que você faz para se virar? E eu dou o exemplo de uma floresta. Você vai cruzar uma floresta, fazer uma trilha, chegar num riacho, algumas partes são perigosas, algumas partes são mais prazerosas, então você fica, contempla, e quando você tem um guia, você corre muito menos risco. A primeira coisa de ter um guia, ele te orienta, olha, você tem que tomar alguns cuidados, você vai ter que usar alguns equipamentos de segurança, naquele lugar ali, por exemplo, no movimento das pedras, porque tem cobras embaixo, naquele lugar ali você vai ter que usar um equipamento de segurança, vai ter que atravessar, quer dizer, tira as pedras do caminho, o guia tira as pedras do caminho? Não, ele não tira as dificuldades do caminho, mas ele indica onde é que estão os perigos e qual o melhor caminho, e como chegar de uma maneira mais rápida e mais prazerosa no seu objetivo. Então, o guia do laboratório lucrativo, qual que é o caminho? O caminho é para chegar, para obter lucro, no seu sentido mais amplo, que pode ser um lucro material, tem que ser, quer dizer, o laboratório tem que ser rentável, ele tem que ter um volume de produção suficiente para arcar com seus compromissos todos em dia, tem que ter um volume de produção para pagar os salários em dia, as comissões, todos os compromissos com os fornecedores, tem que ter o compromisso de pagar o prolabore dos sócios e ainda sobrar um dinheiro para investimento. Isso é lucro. Outra forma de lucro também é você ter tempo, você não trabalhar naquela loucura de começar, tem hora para chegar, não tem hora para sair, não tem final de semana, não tem vida social, isso daí, de fato, não vale a pena. E por essa experiência em tantas consultorias, tudo que a gente aprendeu em tantas consultorias, mais a bagagem que a gente trouxe da nossa vida pessoal, nos permitiu montar esse guia, ter de juntos, juntar e montar uma turma e dizer assim, olha, nós vamos seguir essa trilha. Qual que é a trilha? A trilha do lucro, a trilha do sucesso. E por onde começa? A primeira coisa que todo laboratório, independente do perfil de produção, não importa se é analógico, se é digital, se faz orto, se faz fixa, se é metalocerâmica, se é metal free, se injeta, se fresa, não importa. A primeira coisa é você conhecer os indicadores de desempenho desse laboratório, começando pelo DRE, que é um demonstrativo de resultados, para ver como está o seu esforço de produção em relação ao empenho que você faz para produzir, em termos de custos e despesas. Então, a primeira coisa é você ter essa leitura. É como se fosse, eu gosto de fazer uma analogia com os nossos clientes de consultoria e assessoria, se você recebe um diagnóstico para colocar um implante odontológico, se você tem essa necessidade, a primeira coisa que o dentista ou cirurgião vai pedir para você é uma tomo. Então, essa tomo vai indicar o osso, o posicionamento, se vai precisar fazer uma enxertia, qual é o tempo que ele vai precisar para o procedimento, qual o instrumental que ele vai precisar para fazer aquele procedimento, se é mais simples, se é mais complexo, como está a qualidade da gengiva, de tudo, do sistema, de tudo. Então, a tomografia, ela te dá esse caminho. Dentro da analinese, é uma ferramenta importante. O DRE é a tomografia da tua empresa. A gente olhando, quando eu bato o olho no DRE, eu vejo lá que o custo fixo está acima de 50%. Já sei que a empresa está doente. Quando eu vejo que o ponto de equilíbrio do negócio, ele só chega lá depois de, no penúltimo dia, antes de fechar o mês. É uma empresa adoecida. Quando a gente vê que não tem regra e tem muito retrabalho, que o lead time, o tempo entre a entrada e a saída dos trabalhos é muito longo para aquele determinado perfil de produção. Por exemplo, trabalho lá com o nexo de injetário, que demorando 25 dias para entregar a entrada, está errado, não pode para esse perfil de produção. Então, a gente tem que entender. E isso o DRE nos mostra com uma clareza absurda. Então, o primeiro passo é ter essa, entre aspas, tomo do seu negócio, que é dado pelo DRE, que a gente vai fazer a construção passo a passo na Masterclass. Nós vamos começar do zero, montar um DRE do zero. E quais as implicações desse DRE em toda a construção do lucro do laboratório. Porque, a partir do DRE, é que a gente começa a construir a tabela de preços. A partir do DRE, que dá um direcionamento para o Tiago analisar qual processo ele tem que colocar foco para melhorar aquele processo. A partir do DRE, a gente entende e começa a capturar ali a necessidade de formação de mão de obra ou até de substituição, realocação de mão de obra. Porque ele nos aponta lá, dependendo dos indicadores, o nível de repetição. Então, essa é a base. E aí parece, né, Tiago? Puxa, mas isso é muito complicado. Eu sei fazer dente. Eu tenho lá um administrativo que cuida disso. Se esse administrativo participar, será que resolve o meu problema? Não, não vai resolver o teu problema. Não vai resolver, eu vou te falar por quê. Porque, normalmente, quem faz o administrativo do laboratório, quando não é o dono ou a dona, normalmente é um funcionário que não é muito valorizado. Não dá para comparar o salário lá de uma pessoa do administrativo funcionário com o salário, por exemplo, de um ceramista. Se fosse equiparado e se valesse, ou esse funcionário tivesse qualidade de valer o preço de um ceramista ou de um bom cadista, com certeza a história do laboratório seria outra. Porque o administrador do laboratório, quem faz a gestão financeira, entenda como gestão não é o lançamento de contas, o pagamento de contas, é receber, organizar boleto, não é isso. É usar essas informações, que são eventos de caixa, cruzar essas informações com o fluxo de produção e mostrar indicadores de melhora de desempenho. Isso é fazer gestão. E, normalmente, nos laboratórios, pelo menos os laboratórios que nós conhecemos, nós já passamos contando com interativas e consultorias, já passa, chega a mais de 400, né, Tiago? Nós tivemos muitos atendimentos gratuitos. Quando a gente fala 130 consultorias, chegando aí a 140, são as consultorias que nos contratam e a gente entrega, ou consultoria ou assessoria. Mas, contando os atendimentos que a gente faz sem curso, as interativas, é muito mais do que isso, é quatro vezes mais do que isso. E a gente vê que não tem ninguém fazendo uma gestão, salvo raríssimas exceções, mas uma gestão, uma pessoa pensando na gestão desse negócio. Você concorda, Tiago? Concordo. Na verdade, é engraçado que, geralmente, o pessoal tem um orgulho de compartilhar aquela diferença do dente igual um chicletinho e aquela prótese estratificada maravilhosa, né? Olha, isso aqui é aquele laboratório de X reais, e isso aqui é o laboratório de Y reais, né? Mostra aquilo lá com orgulho. Mas aí, quando fala da parte administrativa do laboratório, dessa parte de gestão, que é de onde vem o dinheiro, de fato, fala, ah, isso aqui eu não quero mexer, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não entendo nada, isso aqui eu não vou estudar, deixa aquela pessoa fazer. E aí, traça um estagiário, qualquer coisa do tipo. Isso aí só gera dificuldade. Tem que entender que aquilo ali tem que ser um lugar que tem que investir, né? Você tem que entender. Se você é dono de laboratórios, se você administra um laboratório, se você é gerente de um laboratório, você tem que entender como que funcionam os números, aquela matemática ali. Da mesma forma como você pode aprender a estratificar bem um dente, você pode aprender a navegar bem nos números para poder trazer o máximo de lucro. Eu não sou da parte financeira, eu sou da parte de processos, mas eu vejo ali nos processos o tanto de tempo que eu consigo economizar com coisas simples. É colocar um ímã no scanner, ao invés de ficar parafusando e desparafusando o tempo todo. É fazer a calibração corretamente dos equipamentos. É ter um fluxograma falando o que acontece da entrada até a saída. Isso já é um diferencial, consegue economizar às vezes até uma semana útil de cada funcionário. Aí o que você faz com isso? Você capacitar aquele funcionário, você produzir a mais. Pega aí, por exemplo, qual que foi a sua produção na última semana? Imagina pegar essa produção na sua última semana e adicionar mais esse faturamento no ano. Seria bom ou não seria bom? Às vezes um ajuste mínimo, igual usar uma ferramenta, igual o Lab2Go, te propicia esse ganho de tempo. A gente entende isso na parte de processo. Agora, na parte de gestão, a gente vê que mudanças mínimas trazem resultados ainda maiores. A gente vê aquele famoso dentista que te apressa, você tem que passar a noite terminando um trabalho e aí chega de repente, no outro dia de manhã, seu gestor faz as contas e fala, olha, você entregou esse trabalho aí dentro do prazo e com uma notinha de 100 reais de presente para ele, porque não valeu a pena. A gente precificou errado. Precificar errado quer dizer trabalhar de graça ou, às vezes, pior, pagar para trabalhar. Essa precificação é mais importante até do que a grande obra de arte que a gente consegue construir. Nunca melhor do que a função estética ali para o paciente. Tudo bem, mas a gente não pode trabalhar de graça. A gente tem que saber o valor do trabalho que a gente está colocando ali. Tem que entender qual é o formato que eu vou colocar aqui no meu laboratório comercialmente para poder explorar isso aqui. que eu vou ser mais barato mesmo, então eu preciso ter escala. Ah, eu vou ser um valor mais caro, então eu preciso dar mais atenção nesse trabalho. São pequenos detalhezinhos, né, Kogut, que ali quando você faz uma gestão igual você fala de para-brisa, olhando para frente, tentando prever os cenários ao invés de só ficar pegando os números por trás ali, né, pegando de retrovisor, quando você consegue passar para esses números, você consegue trazer resultados muito maiores para o laboratório, né, Kogut? É uma mudança de cultura. O nosso objetivo é fazer com que as empresas, os laboratórios, as clínicas que nós atendemos, cresçam de uma forma sustentada e sem riscos legais, que algum risco a gente sempre tem, a partir do momento que você investe, que você está... Viver é um risco, né, e sem riscos legais é que eu vejo muitas empresas, por exemplo, o laboratório normalmente ele começa lá pelo desejo do técnico, né, do TPD, aí ele vê que o trabalho dele é bem aceito no mercado e ele decide montar uma empresa, mas sem uma noção, sem uma orientação para montar essa empresa do jeito certo. E, de repente, ele é especializado num determinado tipo de produção, como, por exemplo, removível, mas aí aquele cliente que ele atende começa a demandar fixa. Então já começa, já começa a fazer aquela colchinha de retalhos, né, Tiago? A gente fala, temos até uma série de podcasts falando sobre o laboratório da Frankenstein, né, que entrega, tenta entregar todas as soluções que o dentista pede e várias das soluções abaixo da linha de prejuízo, né, dando prejuízo para o laboratório que quando a gente faz a análise e tira, simplesmente trabalha menos, economiza recursos e ainda começa a dar lucro, né. Várias coisas, várias análises que nós fizemos apontaram para isso. E aí, Tiago, essa questão que você comentou aí, principalmente da precificação, é um problema. Sabe que eu sempre pergunto, eu sempre pergunto assim, quando eu vou apresentar aula de precificação, eu normalmente pergunto, eu sempre pergunto para os TPDs, né, como que você faz preço no teu laboratório? Como que você estabelece? Como que você constrói a tua lista de preço? E 100% dos casos, Tiago, eles me falam que olham a lista do mercado, o que o mercado está praticando. Só que a lista que você olha também está olhando o preço no mercado. Quer dizer, quem acaba definindo o preço é o dentista. Isso é muito comum. E aí, tem aquela impressão, ah, mas eu acho que dá para fazer, né. Até hoje, eu estava montando aqui um exemplo, né, que a gente vai apresentar na Masterclass, de uma coroa de metalocerâmica, com mais aplicação, né. Metalocerâmica, considera-se ali que já tem a Elcoping, mais aplicação de cerâmica. Aí, eu entrei lá na formulação desse serviço, Tiago, contando tudo que você tem que colocar lá de insumos, tirando, é claro, a parte do pincel, do equipamento, daquelas coisas que são da estrutura do laboratório, do ferramental, né, só da parte de insumos. Em valores atuais, agora, dessa semana, tem em torno de R$99,00, R$99,00, e uns quebrados, arredondando R$100,00. E aí, vem aquela ilusão, ah, então, se eu vender, se eu conseguir vender e ir até R$200,00, R$250,00, ainda estou ganhando dinheiro, porque estou gastando só R$100,00 de insumo. Só que insumos, na produção, no laboratório, principalmente nesse perfil mais analógico, representam, em média, 15% do faturamento. Então, nós estamos falando aí de 15%. Já a estrutura de despesa administrativa, o custo fixo, representa entre 30% e 40%. Olha só. E cada elemento que você finaliza, você tem que emitir o faturamento. Você tem uma obrigação tributária, você tem que emitir uma nota fiscal. Ah, mas o meu dentista não pede nota fiscal. Vou falar um pouquinho disso depois. Eu vi que ou o Jones ou o Bento estão aí, se eu falar alguma besteira, vocês já vão mandando aí um aviãozinho e aí a gente vai falando que eles são a nossa assessoria tributária, de contabilidade e tributos fiscal. Então, assim, você já vai ter que recolher. Vamos supor um laboratório pequeno, que está lá no Sintes Nacional, anexo 3, recolhe em torno de 7% de imposto. Tem 40% de despesa administrativa. Gasta 100 reais para produzir de insumos, tem que comprar os insumos para produzir essa coroa de metalocerâmica. E aí ele tem que pagar motoboy. Então, não estou pegando, não estou fazendo, não estou nem pegando o calculador. Estou convidando vocês a refletir sobre esse modelo, que é um modelo simples. Imagine, acreditem em mim, R$99,00, R$100,00, é só de insumos de produção. Então, vamos lá, por quanto que eu vou vender essa coroa? Ah, eu quero vender por R$200,00. Beleza. Quanto que é a minha despesa administrativa? É em torno de 40%. Isso em laboratório ainda bem gerenciado, tá? Eu pego laboratórios que a despesa administrativa está passando de 50%. Tem vários casos assim. Nós vamos supor que está em 40%. E vamos supor que nós estamos recolhendo aí em média 7% de imposto. Então, aí, sem pegar papel, calculador, olhando aqui olho no olho com vocês, eu convido vocês a fazer uma continha de cabeça. R$200,00. Essa coroa, ela tem que ajudar a pagar a minha despesa administrativa. Se a despesa administrativa é 40%, então, eu estou dizendo que R$80,00 desses R$200,00 eu tenho que separar para ajudar a pagar a minha estrutura. Olha só, R$80,00 desses R$200,00, que é 40% de R$200,00. R$100,00, eu já falei para vocês que é a matéria-prima, são os insumos, é o metal fit, é o revestimento, é a cerâmica, 2 gramas de cerâmica que você mistura para aplicar, é o gesso, dá R$99,90. Eu atualizei hoje os preços junto com um amigo nosso hidrotético que faz metalocerâmica, tá, gente? Então, eu estou falando aí com suporte técnico bacana, R$99,90. Arredondei para R$100,00. R$80,00 de despesa administrativa. Tiago, me ajuda a fazer a conta se eu me perder. Mais R$100,00 de insumo de produção. Quanto que eu já tenho aí na composição de preço só do que eu gasto para fazer a cerâmica? R$100,00 mais R$80,00. R$180,00. Digamos que eu tenho que recolher 7% de imposto porque eu vou emitir a nota e eu recolho no Simples Nacional Anexo 3. 7% de R$200,00 são R$14,00. Então, R$180,00 mais R$14,00. Quanto que deu, Tiago? R$194,00. Sobrou dinheiro, hein? Opa, sobrou dinheiro. Não, mas ainda eu não coloquei, eu só coloquei impostos, coloquei insumos de produção e coloquei a despesa administrativa. Tudo bem que na despesa administrativa já tem até o prolabore, mas vamos colocar quanto que está uma corrida de motoboy hoje, Tiago? Depende do lugar. Porto Alegre é caro, mas em média de R$15,00 a R$25,00. Vamos colocar R$15,00 para ser bonzinho. Fazer aí uma coroa metal-cerâmica, quantas corridas você acha que a gente vai ter que fazer? Duas, pelo menos, né? Isso para dizer que não tem nenhuma necessidade de ajuste para a prova, nada, né? Se tiver que mandar para a prova, com certeza duas. Então tá, então mais R$30,00 de motoboy. Quanto que somou até agora? Caramba, já estourou o meu lucro já, R$224,00. R$224,00. Então, olha, aquela coroa que você somou, você pesou a cerâmica, 2 gramas, 100 gramas de gesso para fazer a moldagem, mais o metal pit cash, mais o musprú que você use, mas tudo bem, somou, deu R$99,90, arredondamos para R$100,00. Quando eu jogo a despesa administrativa, mais duas corridas do motoboy, quando eu jogo o imposto, que a gente tem que fazer a provisão do imposto, a gente vai ter que pagar. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Já somou R$224,00, você entregou a coroa por R$200,00? Sabe o que é isso? Como que é o... Isso daí é a causa. Essa é a causa que a gente vê. Claro que a coroa metalocerâmica é um item que normalmente tem muito peso num laboratório analógico, então, normalmente não é o item que vai dar prejuízo, mas quando a gente vê aí 30, 40 serviços que você oferece na sua lista, normalmente tem alguns que escapam ali da linha de lucro e ficam no prejuízo. E quando isso é crônico, quando isso abrange vários serviços que você pratica, o que acontece? Essa é a causa. O efeito é aquela sensação, pensa bem. Eu queria até que vocês mandassem aí um aviãozinho, que vocês interagissem aqui comigo, me ajudassem, Dani Mulatti, que entrou, Ronaldo Rossi, Leandro Col Rossi está conosco aí também nos parceiros, então vamos lá. Eu queria que vocês ajudassem, interagissem aí com a gente. Qual que é o efeito? É quando você tem aquela sensação, quem nunca passou por isso, do que você está trabalhando pra caramba e não vê o resultado do seu trabalho. Você vai olhar no banco lá, o saldo está negativo, você vê que o negócio não é lucrativo. Alguém aí que está nos ouvindo já passou por isso e ter a sensação que trabalhou o dia inteiro, foi até às 10 da noite, entregou os serviços. é isso aí, Evaldo. Taxa de cartão que o dentista ainda passou o cartão. Eu não coloquei nada disso, porque a taxa de cartão vai entrar lá no custo variável, mas é um dos integrantes dos custos variáveis, com certeza. Quem nunca passou por essa sensação de fechar o mês e ver assim, poxa, mas, cara, eu não consigo tirar umas férias, não consigo trocar de carro, não consigo comprar um forninho novo, o que está acontecendo? Estou trabalhando que nem doido, estou entregando no prazo, é falta de fazer essa conta, é falta de fazer essa conta. Então, isso é um dos pontos e a gente, olha só que bacana, então, acessem ali, vão lá no link ali da bio da comunidade K2Go ali no Instagram ou no meu pessoal, Kugut Underline K2Go, vai lá no link e faça sua inscrição para essa Masterclass, porque vai ser um evento fechado, vai ter bastante gente fechada, porque lá a gente vai usar uma plataforma que permite compartilhar a tela e a gente vai construir o teu DRE, compromisso, compromisso, eu não conheço o teu negócio, alguns de vocês eu conheço porque alguns são clientes de consultoria, mas nós vamos construir o seu DRE online, ao vivo, do zero, não vamos trazer nada, ó, esse aqui é a tela e faça isso que vai dar certo, a fé nos salvará, não é isso, a gente vai, vai fazer do zero, eu só não vou fazer no quadro branco, senão vou ter que ficar dando as costas e ir para a plateia, mas podia fazer no quadro branco, nem eu tenho aqui atrás, mas eu vou fazer aqui numa planilha grande aqui, mas escrevendo, explicando passo a passo e detalhe, quem ficar até o final da aula vai receber esse material de graça, já pronto, só para colocar, tirar os números que a gente colocar lá na aula, claro, eu vou colocar, ó, eu estou gastando 300 reais de conta de luz, de repente tua conta não é 300 reais, mas daí é só ir lá e mudar e vai funcionar igual, você já vai ter esse diagnóstico, então essa masterclass vai entregar isso, Tiago, e aí uma coisa bacana, eu tendo o DRE, eu já consigo estabelecer, e nós vamos fazer isso na masterclass, o ponto de equilíbrio, o que que é o ponto de equilíbrio do negócio? É uma formulazinha mágica, que vocês vão ver isso na masterclass, que quando a gente termina o DRE, ele já projeta qual que é o volume de produção que é suficiente para pagar toda a despesa, todo o custo fixo, o custo variável, mas que dá zero de lucro, esse é o ponto de equilíbrio do teu negócio, a partir desse ponto, você começa a ter o que a gente chama de lucro marginal, que daí tudo bem, você vai continuar produzindo, digamos que você trabalha 22 dias, no 15º dia de trabalho, você atingiu o ponto de equilíbrio na tua produção, não estou falando de caixa, estou falando de produção, isso daí vai refletir no caso do mês seguinte, a gente vai explicar isso bem detalhado na masterclass, imagina que você chegou no dia 15, bateu o ponto de equilíbrio, pô, agora é lucro marginal, já paguei as minhas contas, agora eu vou trabalhar para colocar dinheiro no bolso, aí tudo que você continuar produzindo vai absorver o seu custo variável, porque você vai continuar pagando comissão, você vai continuar aplicando material, você vai ter que fazer provisão de imposto daquilo que você faturado que ainda vai ser produzido a partir do ponto de equilíbrio, mas já tem um lucro marginal ali, você está trabalhando para colocar dinheiro no bolso. Então, Thiago, o resumo aí desse pitch aí que eu estou fazendo, esse esquenta da masterclass é o seguinte, enquanto você não chega ao longo do mês, por exemplo, hoje nós estamos aqui, hoje é dia 28, né, Thiago? Estou meio perdido aqui, né? Deve ser dia... É, hoje é dia... 29. 29, gente. Passou... Está passando rápido. Hoje é dia 29 de junho. Digamos que você tem mais hoje ainda para produzir, porque eu sei que muitos de vocês vão trabalhar até 10, 11 horas da noite, né, infelizmente, ou felizmente se você está fazendo por prazer, né, mas infelizmente você está fazendo por obrigação. Digamos que a gente estabeleça, e com essa masterclass você já vai saber qual que é o... Você já vai conseguir ter ferramentas para calcular o ponto de equilíbrio do teu negócio, e digamos que nós estamos no dia 28 e não chegou no ponto de equilíbrio. Sabe o que isso significa? Que você trabalhou desde o dia 1º até agora só para pagar a conta. Isso é bacana, hein, Thiago? É um desafio, né? Em uma hora e meia lá de masterclass entregar aí que todos vão conseguir fazer e depois vão poder me cobrar. Ah, não, Cogut, não deu certo. Vai dar certo, sim, porque a gente vai fazer do zero. É a mesma coisa que inserar um dentinho. Vocês nunca foram numa aula de inseramento manual? Não viram lá o professor fazendo? Não pegou lá e começou a inserar para ter o... É a mesma coisa. Só que a gente não vai inserar dente, não. A gente vai construir o DRE do teu negócio, a gente vai estabelecer o ponto de equilíbrio do teu negócio, e a gente vai fazer preço. Eu tenho dois elementos que eu separei para a gente fazer preço na masterclass. Um protocolo em resina e uma coroa metagocerana. E a gente vai chegar com o preço, com essa absorção, não só dos insumos aplicados, mas também da tua despesa administrativa, dos impostos, das comissões, do motoboy, para ter um preço muito bem ajustado. Para você estabelecer o preço do teu laboratório, não ficar fazendo com base no que o mercado pratica. Legal, Thiago? Diz aí. Quem sabe faz ao vivo, né? É importante lembrar, pessoal, que isso não vai ser uma live aqui no Instagram, não. Isso aí é uma masterclass que só vão receber o link quem estiver inscrito no link, né? Esse bússola.k2go.com.br ou então no link da bio da comunidade K2GOL ou no link da bio do cogute underline Marcos. Não, cogute underline K2GOL. Não, esse é o Instagram, né? cogute underline K2GOL. Se você não segue, segue lá também, gente, ou faz a inscrição por aqui mesmo. Vai estar muito legal, nós temos uma equipe muito profissional nos amparando, acompanhando, suportando esse projeto conosco. Preparei um material muito simples, tá? Não é nenhum showzinho, não. Eu não quero que ninguém saia dessa masterclass falando, porra, o cogute fala bem e deixa a gente desesperado. Não, longe disso, gente. Eu quero que vocês saiam de lá só com o material que vocês verem na masterclass já vai valer metade de uma consultoria. E é de graça essa masterclass. Você pegando esse material que depois a gente vai compartilhar tudo que a gente fizer ao longo da masterclass, depois, para quem participar até o final vai receber de graça, sem custo, e vai só substituir lá pelos seus números ali, você já vai ter o seu demonstrativo de resultado, o seu ponto de equilíbrio e a sua precificação de pelo menos dois elementos. Se for necessário, a gente faz mais alguns lá, se a gente ver que dá tempo. Mas pelo menos dois, metalocerâmica, mais um protocolo em resina, a gente consegue precificar ao vivo com vocês e com vocês podendo comentar. Ah, não, não é assim que eu faço. Beleza, a gente vai fazer juntos. Vamos lá, quem sabe tem que fazer ao vivo. Outra coisa, Tiago, então tudo bem. Então eu já começo a me posicionar para começar a dar lucro a partir desse entendimento. Então o guia já me deu todo o ferramental. Quer dizer que agora a gente vai trilhar no caminho do lucro. Beleza, o guia tira as pedras do caminho, tira a subida da montanha, não tira, mas ele sobe junto com você e com o equipamento correto. Outra coisa super importante é crescer de maneira sustentada e sem riscos legais. Por que que eu falo isso, gente? Vocês que ficaram até agora, se vocês têm alguém em dúvida sobre contabilidade, sobre a situação tributária aí no laboratório, manda um direct agora para esse pessoal que vai começar a falar disso agora. Porque todo dia nós temos, eu tenho contato com empresários da prótese no Brasil que estão sofrendo por causa da contabilidade. E eu vou começar a dar alguns exemplos aqui. Talvez alguns de vocês se identifiquem com esses exemplos e queiram fazer contato conosco. Que a gente orienta e a gente tenha uma assessoria fiscal, tributária muito eficiente que é muito especializada em laboratório de prótese para te dar as orientações. Muito dinheiro na gaveta e muito risco legal. Peguei uma colinha aqui que meu amigo, meu amigo Jones, não sei nem se foi o Jones ou se foi o Bento, eles me mandaram aqui. O que que acontece? A gente está acostumado a falar do leão, o famoso leão da Receita Federal, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Esse leão, ele não existe mais. O Arpia já está palitando o fêmur do leão, palitando o dente com o fêmur do leão. Os sistemas evoluíram. Hoje nós temos o T-Rex na Receita Federal, que é uma imensa base de dados, que ele está capturando nesse exato momento de mim, do Tiago, de você, de quem for, várias informações. Então, ele tem a parte de fornecimento de dados. Quem fornece dados para o T-Rex? Todas as transações de banco, se você passa um PIX, se você passa o seu cartão de crédito, todas as informações de empresas com quem você negocia, os fornecedores com quem você negocia, de onde você compra, todos os D-Trans, todos os D-Trans são fornecedores de dados do T-Rex, movimentação de carro, emplacamento, dá no nome de quem. Todas as administradoras de cartão de crédito, todas as imobiliárias, hospitais, clínicas, planos de saúde, cartório, e tudo o que você movimenta na pessoa física e na pessoa jurídica. Vai tudo para uma base de dados, é compilado pelo T-Rex, e o T-Rex passa essas informações para quem? Para a COAF, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para os juízes, para os estados e municípios, para todas as autarquias. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais eu estou vendo gente preocupada. Por exemplo, preocupada porque tem uma assessoria tributária precária, sem querer falar mal de nenhum contador, mas às vezes é porque não conhece bem não conhece bem de laboratório de prótese especificamente, e aí de repente você tem um faturamento lá, vamos supor, de 40 mil, 50 mil por mês, a sua produção, aquilo que você finaliza de pedido, somou 50 mil, daí você vai emitir 20 mil de nota. Beleza. Onde é que está esses 30 mil que estão voando? Está passando pelo banco. Ah, mas com o GUT, aqui eu fiz um bem bolado, e daí eu pego um dinheiro e eu pago a comissão do seranista, educadista, eu pago com dinheiro sem passar pelo banco. Chequinho que eu pego, eu passo para o fornecedor. Eu tenho casos de clientes indiciados por conta do quê? Que foram pegos lá na malha? Porque o funcionário dele vai fazer uma declaração do imposto de renda e cita ele como fonte pagadora. Eu tenho casos de empresários da prótese que tem dois carros, tem um patrimônio, tem casa, tem apartamento, tem casa na praia, e declara um salário mínimo e sem distribuição de lucro. Por quê? Porque o laboratório não dá lucro, porque ele declara despesas, mas não declara receio. Eu tenho caso de laboratório que estava pagando 19% das notas no Simples Nacional por falta de atenção da contabilidade. Se ele colocasse lá 300 a mais de taxa da guia da Previdência Social, um prolabore maior lá, um mil, dois mil reais, ele cairia de anexo, do anexo 5 e do anexo 3, deixaria de pagar 19% para pagar 7%, 8% do imposto. Então, sabe, gente, é tanta coisa. Claro que a Masterclass a gente não vai entrar nesse mérito, mas aqui na live eu quero, e aqui no podcast, eu quero alertar vocês. Se você tem alguma dúvida em relação à tua parte fiscal, à tua parte tributária, manda um direct para nós, vamos bater um papo. De repente, dá para montar um plano para deixar você crescer de maneira sustentada e em paz e dormir em paz com as questões legais que envolvem também o fato de você ser empresário, de você ter uma produção e de você contratar a mão de obra. Então, é muita coisa, né, Tiago? É bastante coisa que a gente tem visto, graças a Deus a nossa agenda está lotada, está lotada, olha, e a gente tem um plano aí que já está se prolongando, em algum momento a gente vai parar de fazer consultoria para se dedicar muito mais à educação, à educação de gestão, tanto para a clínica quanto para o laboratório. Essa experiência aí de cento e tantas consultorias nos trouxe uma bagagem muito bacana para poder compartilhar e contribuir aí com o mercado. Tiago, olha só como passou rápido o tempo aí, vamos lá para as mensagens finais? É isso aí, pessoal, se você quer ter um laboratório lucrativo, são alguns princípios básicos que a gente tem que seguir, né? Não é nada fácil, não é nada simples, mas são princípios básicos que têm que ser seguidos de qualquer empresário, de qualquer gestor, de qualquer gerente, de qualquer administrador, né? E o Cogut, ele vai examinar cada detalhe desses aí na Masterclass, que não vai ser uma live comum, vai ser uma live com link. Então, entra no link aqui do bússola.k2go.com.br ou no link da bio da arroba comunidade K2Go, no link da bio do Cogut e faz o seu cadastro para receber o link da Masterclass. No final da Masterclass, quem acompanhar até o final vai ter acesso a todos os materiais de aula gratuitamente também. Então, fiquem ligados que vale muito a pena, é um material diferenciado, não existe nada do tipo e são mais de 140 consultorias aí que a gente tem de experiência no meio do caminho para poder trazer esse N amostral para vocês de aplicação. E ainda temos o nosso laboratório onde a gente aplica esses princípios também, né? Então, se cadastra lá agora, clica no nosso link da bio de uma vez ou então entra em bússola.k2go.com.br Cogut. É isso aí, meus amigos. Obrigado aí pelo tempo de vida, essa horinha, toda quarta-feira que nós batemos esse papo, para mim é muito prazerosa, é uma das horas mais prazerosas da semana. Estou muito empolgado, tratando com muito carinho os materiais de uma maneira muito simples, um código de linguagem que eu tenho certeza que todos vamos chegar, se Deus quiser, aí os 700 inscritos nessa Masterclass e um compromisso meu de que vai ser uma aula muito clara, muito compreensiva para todos que estiverem presentes e quem ficar até o final vai receber o material para construir, para começar a construir o seu plano, para ter a sua guia do laboratório lucrativo, sem custo, para quem ficar nessa Masterclass que vai iniciar segunda-feira a partir das 20 horas, acessa pela bio da comunidade K2GOL ou KUGUT Underline K2GOL, entra lá na minha bio também que você consegue se cadastrar, você recebe e-mail da confirmação com o link e eu vejo vocês na segunda-feira ou na consultoria ou na interativa e só um recadinho final para quem não sabe aonde vai, não precisa de guia, porque qualquer caminho serve, certo Tiago? É isso aí pessoal, muito obrigado e um abraço. Um abraço. Tchau.